O José está indo com a família para a Bahia e só parou em Goiânia por um motivo muito chato. O oibes quebrou e teve que trocar de carro. Mas faz parte, não é? Faz parte, né? Uma hora chega na praia. Uma hora chega, vagar chega. Com certeza. Parece que nessa hora o mundo conspira para a viagem atrasar. A caçula da Luciana, tadinha, não aguentou esperar. Sorte é a dela que cabe aqui em cima da mala. Uma operação conjunta na rodoviária fez todo mundo descer dos ônibus. O Fisco pede as notas fiscais das mercadorias que vão ser transportadas. E a ANTT checa as condições dos veículos. Pneu, estepe, parabrisa, cinto, se tem água no banheiro, saídas de emergência, se o motorista tem um curso obrigatório para a condução do transporte coletivo de passageiros. E temos encontrado diversas irregularidades. Então o veículo, ele só sai do terminal rodoviário com essas irregularidades sanadas. Quando o cão farejador passa direto pelas malas, é sinal de que está tudo certo. Mas ele ainda vai dar uma passeadinha lá dentro. Agora sim, nada encontrado, hora de seguir viagem. Ahn, ahn, nada disso para tudo. O ônibus está irregular. Parabrisa quebrado, pneus carecas. O carro vai ser trocado, vai ser substituído por outro carro que vai vir aqui, que vai ser vistoriado da mesma forma, para ver se está tudo certinho, para seguir viagem. Não tem problema não, não tem muita versão não, mas quanto mais cedo não chegar, melhor, né? Bom é que vai chegar para o Natal, né? É, com certeza, né? Isso que é importante. Verdade, verdade. A Rosane vai para o Maranhão e encheu essa mala só de presentes. Que fartura, menina! Está levando presente para quem? Minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, meus tios, minha avó, todo mundo. A festa vai começar, então, quando você chegar? Amanhã. Fica a dica, compre o bilhete antecipado. A procura esse ano está maior. Neste período que vai do dia 19 ao dia 25 de dezembro, que é a semana de Natal, a estimativa é que passe 600 mil pessoas pelo Terminal Rodoviário de Goiânia. Isso representa um aumento de 80% no fluxo, se comparado com os períodos em que a movimentação é normal. É esse vai e vem que reúne as famílias para as festas de fim de ano. Uns vão de ônibus, outros de carro e bem poucos de avião. O movimento aqui no aeroporto é de um dia normal. Nem parece que o Natal vem aí. Eu acredito que a crise no nosso país afeta diretamente o consumidor. E também essas questões que informam que a bagagem ia reduzir passagens aéreas, isso nada se passa, na verdade, você não paga nada com desconto. Não está cheio também porque viajar de avião é mais rápido. Aqui deve encher lá para sábado. A gente está com uma perspectiva de aumento, aproximadamente 6% em relação ao ano passado. Para o mês de dezembro, especificamente, a gente espera receber em torno de 9 mil passageiros a mais. Com pouco ou muito movimento, sempre tem fila de espera. Ainda bem que tem o celular, porque você já está esperando há um tempão. Sim, faz um pouquinho de tempo já. Meia hora já é muita coisa. No mesmo lugar, meia hora? É, quase no mesmo lugar. Outra dica importante para quem vai viajar, não se esqueça de colocar paciência na bagagem. A gente está de férias, tem que aproveitar, não pode ficar estressada. É isso aí, além do que você está levando paciência na bagagem. É, muito, acho que mais que roupa, viu?